Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Mu Colecionador e no vídeo de hoje nós vamos fazer um review do controle Controle 02 da Tectoy Bom galerinha, então agora nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o review do controle 02 da Tectoy Essa daqui é a caixinha dele, dá um liga como ela é muito bonita E caras, eu já vou falar pra Tectoy, cara, vocês capricharam muito na arte, né? Mostrando pra vocês a caixa do 8-bit do, a caixa original, olha só, mano, a Tectoy caprichou Deixou com o visual muito mais arrojável, olha só a parte lateral, também não tem nada de um lado Nada do outro e a Tectoy detalhando a parte de trás, assim, a versão brasileira ficou muito mais top Mas, sem mais enrolação, bora lá, vamos abrir aqui o controle 8-bit do, né? Então, vou puxar ele aqui, ó, passou a faquinha, vixi, mano, olha só que lindo Agora a gente puxa aqui, vamos ver o que que tem em colecionador Esse controle 8-bit do, ele serve pra quê, exatamente? O controle 8-bit do, ele é um controle que ele é muito compacto, tá? A caixinha tá aqui, ó, vazia aqui a caixinha, certo? É um controle muito compacto e ele serve pra vários tipos de emuladores, computador, celular, smartphone, Raspberry, né? A gente tira aqui, ó, dá um liga aqui, ó, vamos colocar aqui, deixa eu colocar de lado aqui certinho Então a gente puxa, segura, parte de baixo, não tem mais nada, tá? Então ele vem com uma alça, né, pra você pendurar ele, tá? Eu já vou mostrar ele funcionando Aqui ele vem com um cabinho, acredito eu que seja o cabinho carregador Que é padrão desse modelo, pequenininho, igual ele O cabo é um pouquinho maior que o próprio controle, tal Aqui vem o manual, né, vamos dar uma olhada aqui no manual, certo? Tá o manual, deixa eu ver aqui, acho que fica melhor assim pra vocês verem, certo? Aqui é o guia rápido, né, e aqui também, ó, certificado da Anatel Controle 02 da Tectoy e tudo mais Aqui tá a cereja do bolo, ó, Tectoy, mano, olha só que lindo O controle vem brilhando, cara Dá um liga aqui no controle, muito bonitinho Ele é pequenininho, ele cabe na palma da mão Ele é um controle de 6 botões, né, tem 4 botões aqui Mais dois gatilhos, né, compatível com vários sistemas, né E aí a gente vai testar ele, ó, bonitinho Opa, você apertou aqui, ó, a luzinha já piscando aqui, ó Ele já vem com carga, né, então a gente vai conectar aqui também E a gente vai testar ele Então, é, bora lá, vamos ter... Ah, antes de eu ir lá, eu vou mostrar pra vocês ele lado a lado com o da 8-bit 2 Bom, galerinha, dá uma olhadinha aqui, ó Esse aqui é o controle 02 da Tectoy Esse aqui é o da 8-bit 2, tá Em primeira instância, o que eu já posso falar pra vocês O visual tá muito mais da hora Esse aqui da Tectoy Acho que se destacou muito a cor dessa caixa e tudo mais, né O manual aqui de ambos, né Então, agora a gente vai ver o funcionamento desse aparelho Bom, galerinha, então aqui agora eu vou conectar o controle 8-bit da Tectoy, né No celular da Tectoy Emoções fortes, podemos sentir E a galera que não viu, se quiser ver um review do celular da Tectoy, ó Clica nesse card aí que tá aparecendo agora pra você assistir Que eu gravei um clipe simplesmente fantástico desse celular, tá Então, primeiro eu vou ensinar vocês a conectar via Bluetooth, né Primeiro a gente vai ligar o controle, tá Pra você ligar ele, você vai ter que segurar o Start por 3 segundos O controle liga, certo Controle ligado, você vai apertar o Start e o B, né Simultaneamente, né Que aí ele vai ficar piscando por 1 segundo a luzinha Beleza, depois você segura o Select por 3 segundos E a luz vai ficar piscando rapidamente, tá Ele tá em sistema de pareamento agora, tá Então, a gente vai lá no seu celular, tá Isso funciona com qualquer celular que tenha Bluetooth, tá gente Pegou um celular que tem Bluetooth, segurou o celular Vai lá em Bluetooth, segurou o Bluetooth, né Aqui ó, tá conectado aqui no meu antigo controle Que foi o controle M30, né Da Tectoy, que eu gravei um outro vídeo, tá Quem quiser assistir eu deixei um card aqui em cima também A gente vem aqui ó, em parear dispositivo A gente aperta aqui e ele vai procurar Ó, já achou, controle 8-bit É 0-2, ó Gamepad, né Clicou nele, vai permitir sincronizar com 0-2 Aí você aperta sincronizar Pronto, já tá sincronizado aqui E agora eu vou fazer uma gameplay Bom pessoal, então Bora lá, vamos aqui selecionar o emulador Gens do celular A gente entra aqui, a gente vai jogar um Sonic 2 Vamos fazer uma gameplay Vamos passar uma tela E depois que a gente passar essa tela Depois que a gente passar essa tela A gente vai fazer as considerações finais Sobre o produto, né Então a gente vai aqui, ó Apertou Start O jogo já inicia funcionando perfeitamente, né Ele está pareado Então a gente põe pra trás, pra frente Pra baixo, pra cima Apertamos o botão A Apertamos o botão C E apertamos o botão O botão C, esse de cima aqui, tá gente Os demais botões, eles não vão funcionar Excepcionalmente nesse jogo, tá Por causa que Quem conhece, né O jogo Sonic, ele só usa o botão ABC Mas Funciona perfeitamente, né O diferencial desse controle Porque esse controle No caso, ele é muito pequenininho E ele é muito compacto Então dá pra você carregar Em vários lugares, né E É um controle que é bem discreto, né Emoções fortes podemos sentir aqui, ó Jogando Sonic Do controle No controle 02 Da Tectoia Então, bora lá Para as considerações finais Música Música Bom galerinha, então chegamos aqui as considerações finais O colecionador, o controle 8 bit do da Tectoy, ele é um controle bom? Bom, sim, o controle ele se destaca pelo seu tamanho, é um controle simplesmente compacto Cabe na palma da sua mão e é claro, dá para você transportar ele em vários e vários lugares Você pode carregar ele como chaveirinho da sua pochete, chaveirinho da sua bolsa Você pode transportar ele dentro do seu bolso, é um controle bem simples, bem compacto E a qualidade dele também é ótima A Tectoy acertou com sucesso e ele vem com o logo da Tectoy bem no meio do controle O que se destaca é que a Tectoy está investindo na qualidade e também na aparência dos novos produtos Como eu tinha citado, o controle M30, a Tectoy, ela traz o controle 02 para quem quer jogar de uma forma mais compacta Então está aí a minha consideração, o controle 02, ele é muito bom, o controle da Tectoy E aí, gostaram do review do controle 02 da Tectoy? Deixa seu comentário aí que eu vou ler ele E se você ainda não é inscrito no canal do colecionador Já se inscreve aqui agora, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui do canal E é claro, infelizmente eu não consegui testar no Nintendo Switch porque eu ainda não tenho Switch Mas o céu é o limite Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo Tectoy, o controle 02 é agora! Alô Tectoy!